E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato e vem se divertir com seu Juca em mais uma lida meus amiguinhos. E hoje pessoal, a gente vai tá transportando esses touros no caminhão boiadeiro. Mas antes, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho e dê notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like. Era touro! O peão vai tocar os tourinhos lá pra dentro do brete, meus amigos. Era touro! Era touro, velho! Toca touro! Toca! Ho! Ho! O primeiro touro já entrou aqui no brete, meus amigos. Vamos tá tocando os outros pra nós começar a transportar. Era red! Red Angus! Esse aqui é um Red Angus, meus amigos. Era touro! Era! Ho! Ho! Era holandês! Um tourinho holandês, meus amigos. Olha só esse touro bravo, pessoal. Eu acho que ele é da raça Miura. Era touro! Muito bem. Vamos passar eles aqui pelo tronco, meus amigos. E vamos ter que abrir o portão de correr também pra nós tá tocando ele. Opa! Já tá aberto. O seu Juca já deixou ele aberto, meus amigos. Vamos transportar agora eles aqui no caminhão boiadeiro. Era touro! Era tourinho! Ho! Ho! Era touro! Vamos tocar ele lá pra frente. meus amigos, meus amigos. Vamos deixar ele na parte da frente. Vamos tá tocando os outros aqui também. Lá vem o outro Red Angus. Era touro! Era tourinho! Ho! Ho! Era touro! Hoje tá fazendo um dia bonito, meus amigos. Vamos aproveitar pra soltar eles no campo. Era touro! Era touro, velho! Lá foi o touro, meus amigos. Olha só! Esse touro tá bom de peso, meus amigos. Esse tourinho tá pesado. Olha só! Era touro! Vamos colocar ele lá pra frente também, meus amigos. Do lado daquele touro, Redford. Muito bem, turminha! Vamos seguindo na lida. Todo mundo ajudando o seu Juca. Toca touro! Era touro! Era touro! Era tourinho! O Eric tá ajudando nós também. O Eric tá tocando a boiada. Era touro! Olha só esse touro, meus amigos. Da raça holandesa. Esse touro é bonito também, meus amigos. Era touro! Era touro! Era touro! Era touro! Toca touro! Toca! Toca tourinho! Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocar ali pra frente também. Cabe quatro touro ali na frente e quatro touro aqui na parte de atrás também, meus amigos. Vamos tocando. Seu Juca tá aqui, ó. Seu Juca vai ter que tocar agora junto com o Peão. Mais quatro touro ali pra dentro do brete, meus amigos. Pra nós tá transportando lá no caminhão bitrem. Era touro! E a lida não para. Então, não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Era tourinho! Era touro! Toca touro! Toca! Toca touro! Toca! Toca touro, velho! E o touro foi lá, meus amigos. Um touro zebu. Olha só esses touros, pessoal. É muito touro. Não vai caber todos os touros lá no caminhão, seu Juca. Vamos ter que trazer outro caminhão, eu acho, meus amigos. Vamos ver o que eles vão fazer, pessoal. Era touro! Era tourinho! Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando esses touros. Mais outro touro tá chegando ali, pessoal. Vamos tá tocando esse touro preto também. Era touro! Era touro! Oh! Olha só esse Black Redford! É só touro bonito que tem aqui hoje, meus amigos. Aquele touro ali é bravo, pessoal. Olha só o touro sensação. Vamos tocando. Toca, seu Juca! Toca esses touros, homem! Seu Juca, tocando. Ele e a pia tão tocando aqui. O peão tá tocando lá pra dentro do brete, meus amigos. Toda essa bicharada aqui. Vamos transportar tudo, será, seu Juca? Era touro! Era tourinho! Vamos tocar esse touro lá pra dentro agora, meus amigos. Vamos transportando ele. E se você está gostando do vídeo, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Era touro! Vamos estar tocando mais um touro, meus amigos. Lá vem o outro touro, pessoal. Era touro! Era touro, velho! Sempre tem lida aqui na fazendinha Chapéu do Gato. Era a fazendinha mais querida aqui no YouTube. Muito bem, turminha! Olha só, pessoal! Os tourinhos estão entrando aqui no caminhão. A gente vai ter que colocar mais dois ali, ó. E agora, seu Juca, o que a gente vai fazer com o resto dos touros, homem? Era touro! Era touro, velho! Lá vem o outro touro, meus amigos. Lá vem o outro tourinho. Já está subindo aqui na rampa, pessoal. Vamos colocar ele lá pra dentro da carroceria do caminhão também. Era touro! Mais um touro ali, meus amigos. Cabe mais um touro ainda, pessoal. Vamos estar tocando, meus amigos. Olha só, dá pra colocar um mais lá na frente, seu Juca. Eles falaram que vão levar pro campo agora, meus amigos. Então vamos acompanhar, então, pessoal. Eles falaram que vão levar esses tourinhos pro campo e vão vir pra pegar mais, pessoal. E lá vai o caminhão, meus amigos. E o caminhão amarelo já está levando, pessoal, os primeiros touros. Agora vai chegar o outro caminhão aqui, meus amigos. Ele está esperando ali. Ele vai estar estacionando aqui na rampa pra nós estar embarcando aqueles outros tourinhos que faltou ali. A gente vai deixar fechada essa porteira e vamos acompanhar o caminhão que está chegando aqui, meus amigos. Muito bem, turminha. O caminhão já chegou aqui. A gente vai acompanhar o seu Juca que vai estar tocando esses touros agora ali pro Brete. Era touro! Toca touro! A pia ajudando ele, meus amigos. Vamos acompanhando. Era tourinho! Era touro! Um montão de touro, meus amigos. Um montão de touro a gente vai estar mandando lá pro campo pra ele estar pastando um pouco. Vamos estar tocando esse touro, meus amigos. Olha só o tamanho das guampas dele, meus amigos. Será que ele vai passar ali, pessoal? Eu acho que ele não vai conseguir passar ali no tronco, meus amigos. Era touro! Era tourinho! Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando esses touros, pessoal. Vamos tocando! Porque a lida não para. Não para, seu Juca! E o seu Juca na lida, meus amigos. Até o touro sensação a gente vai estar mandando lá pro campo. Toca touro! Era touro! Vamos, seu Juca! Toca esses bichos, homem! A turma toda ajudando aqui hoje, meus amigos. Ajudando no transporte desses touros. Era tourinho! E lá foi o seu Juca, pessoal. Era touro! Era touro, velho! Vamos transportar, seu Juca! Vamos começar a transportar, meus amigos. O tourinho já passou ali com muita dificuldade, mas ele conseguiu passar. Vamos estar tocando ele aqui pra cima, meus amigos. Esse caminhãozinho cabe mais. Era touro, velho! O primeiro touro já entrou, meus amigos. Vamos deixar ele lá na frente. Vamos estar tocando o próximo touro. Lá vem o touro preto. Já está passando pelo tronco. Vai passar aqui pelo portão de correr. E vai subir a rampa aqui, meus amigos. No embarcador aqui, ó. Muito bem! Vamos embarcar eles! Olha só, meus amiguinhos! O tourinho já chegou aqui e a gente já embarcou ele também, pessoal! Vamos tocando! Tem quantos touros aí, seu Juca? Tem três touros! Tem três touros, meus amigos! Vamos tocando! Toca, seu Juca! Toca essa tourada, homem! Esse touro é bonito, pessoal! Esse touro é da raça Black Harry Potter! O touro sensação também vai! Vamos tocar o touro sensação lá pra fazenda. Pra fazenda não, né? Vamos tocar ele ali pro campo da frente da fazenda, meus amigos! Muito bem! Toca, pião! Só faltam esses três tourinhos! Era touro! Olha só que touro mais lindo, meus amigos! Ainda bem que tá acontecendo tudo tranquilo aqui, ó! Tudo na calma hoje aqui, meus amigos! Nada de problema acontecer hoje aqui! Nenhum touro escapou do seu Juca hoje, pessoal! Muito bem, turminha! Vamos tocando! Era touro! Era tourinho! Essa lida de hoje tá bem tranquila, meus amigos! Era touro, velho! Toca, touro! Toca! Toca, touro, velho! Vamos tocando, meus amigos! Esse aqui é o touro sensação! Vamos tocando ele! Que touro mais bonito, meus amigos! Olha só! Quem souber a raça desse touro, já fala pra nós! Quero ver quem que vai tá acertando a raça desse touro, pessoal! Do touro sensação! Vamos tocar! Encheu ali o reboque, a carroceria do caminhão boiadeiro, Tchê! Mas não vai caber o outro touro, pessoal! Vamos ter que fechar aqui, meus amigos! Vamos ter que fechar! Ficou um touro pra trás, mas não tem problema! Vamos tá mandando esse tourinho aqui na frente, pessoal! Vamos mandar aqueles touros na frente ali, ó! Vamos abrir a porteira aqui também! Era touro! Era touro, velho! E se você está gostando do vídeo, não se esquece de tá deixando aquele super like! Não é, seu Juca? Muito bem, turminha! Como vocês viram na lida, pessoal, a gente teve que transportar esses touros lá pro campo! Ficou um touro pra trás, mas não tem problema! Seu Juca falou que vai levar ele a galope, tocando até o campo! Então tá, pessoal! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!